Começa hoje o prazo para que as instituições de ensino superior enviem informações para o Censo da Educação Superior de 2013. Dados como o número de matrículas, de alunos que ingressaram ou concluíram o curso devem ser informados. Eles contribuem para o cálculo de indicadores de qualidade das universidades. Para as instituições federais, o prazo vai até 18 de março. Para as demais, até 22 de abril. Já o prazo para que as escolas de educação básica enviem as informações para o Censo Escolar da Educação Básica vai até o dia 20 de março. Mais informações no site do INEP.